Olá, gurias e gurises, tudo bem? Eu quero falar um pouquinho sobre o Derma Roller, porque depois que eu postei a fotinha na fanpage, né, de uma outra sessão que eu fiz, eu recebi mais pedidos ainda para que eu fizesse o vídeo falando o Derma Roller que eu uso, se eu mudei, e principalmente o que eu uso antes e depois das rolagens. Então, vamos lá! Eu faço a minha sessão de rolagem a cada 25 dias, a cada 20 dias, porque é o tempo que a pele precisa para se regenerar. Então, eu uso duas agulhas. Eu uso agulha de 1,5 e agulha de 1. Agulha de 1,5 eu uso na região da testa e na região do pescoço. E agulha de 1 eu uso no restante do rosto, não muito próximo, né, à área dos olhos, e também eu uso nessa parte das mãos. Aí é o seguinte, antes de aplicar o Derma Roller, eu deixo os dois de molho no álcool 70, e aí eu vou limpar minha pele. Limpo a minha pele normal e deixo ela bem sequinha. Não uso nada antes de rolar. Aí faço as rolagens todas e tal. Quando eu terminar, eu coloco de novo os aparelhos de molho, né, antes de guardar na caixinha. Coloco de molho no álcool 70, aí eu limpo a minha pele com água termal, porque ela tá com um pouquinho de sangue, mas é bem pouca coisa mesmo. Mas é vermelho que fica. Mas eu limpo com água termal e só. E passo a minha talasfera de vitamina C e vou deitar. Geralmente, eu faço as minhas rolagens à noite, porque aí eu já vou deitar mesmo, né, e a minha pele, ela começa o processo de regeneração. E só. E aí, no outro dia pela manhã, eu lavo muito bem a minha pele, passo os meus produtos de uso normal e muito filtro solar, tá? O Derma Roller, vocês conhecem, né? Então, eu tenho dois. Agulha de 1 e agulha de 1,5. O correto, usar no rosto, é agulha assim, ó. De 0,3 a 0,5 para a área dos olhos e até agulha de 1 para o rosto, né? Porque agulha de 1,5, não que não possa usar, mas é que machuca muito a pele, então, não pode ser feita muita pressão. Outra coisa que me perguntam é quantas rolagens eu faço? Eu faço de 6 a 10. Não faço mais que isso porque não precisa. Pro meu caso, né, que eu uso o Derma Roller pra rejuvenescimento. Também me perguntam o que o Derma Roller faz pra pele, os benefícios do Derma Roller, pra que a gente pode usar? Então, pode ser usado pra calvície. Tem homens que usam na barba, né, pra que ela cresça mais cerrada, como que fala, mais fechada. Aqui no sul é barba cerrada. Então, usa na barba, pode usar pra marcas de acne, pra manchinhas de pele também, porque o Derma Roller, ele estimula muito a produção de colágeno, a regeneração da pele. Então, dá pra usar pra manchas de pele também. Dá pra usar nas estrias. Eu usei por meses nas estrias, na coxa, né, como eu já tinha feito vídeo, e no bumbum também. Aí depois eu passava a pomada colagenase. Então, pra mim, fez um bem enorme. Fiz por alguns meses esse processo. Hoje eu não uso mais o Derma Roller, né, nas estrias, mas eu uso sim a colagenase, porque ela é maravilhosa. E também pode usar em cicatrizes, assim, pelo corpo, as pessoas também usam. Então, até o verão, eu vou fazer duas rolagens ainda, né, duas sessões com o Derma Roller, depois eu vou parar. Retorno somente no inverno. E quando eu retornar, é bem provável que eu vá usar o ácido glicólico depois das rolagens. Eu tô pensando ainda e tal, vou fazer uns testes, né, com a minha pele, mas aí eu conto pra vocês, tá? Pra gente poder dividir as informações. E a próxima rolagem que eu for fazer, eu vou gravar, mas eu acho que eu vou rolar só com o Derma Roller de agulhas de 1, porque agulha de 1 e meio deixa a pele um pouco avermelhada, fica um pouco feio, assim, meio que choca, sabe? E algumas pessoas não gostam de assistir e eu respeito isso. O Derma Roller, na minha opinião, é um ótimo produto pra quem deseja usar em casa ou pra quem deseja fazer numa clínica. Pra quem vai usar em casa, deve usar com cautela, manter o produto sempre limpo, né, o aparelho muito bem esterilizado, é extremamente indispensável, né, a higiene do aparelho. Manter a pele muito bem cuidada antes de fazer as rolagens, passar um bom produto depois, cuidar da pele depois, né, usar muito filtro solar, se ficar exposto à luz, mesmo que dentro de casa, né, o sol nem se fala, mas assim, dentro de casa também usa filtro solar, porque a luz do computador pode manchar a pele, pode danificar o tecido, então não vai ser legal. E assim, como eu falei, se usado com cuidado, como deve ser usado, como deve ser administrado, né, as sessões do Ironman Roller, é um ótimo produto, dá um benefício enorme pra pele. Então o vídeo era esse, e eu espero muito que vocês tenham gostado, muito obrigada pela companhia, obrigada as pessoas que pediram esse vídeo, um beijo pra vocês, e até o próximo vídeo. e aí, e aí, e aí,